E aí galera, aqui é o Giovanni Santana Mais um vídeo sobre CM Esta vez eu vou fazer um Algo que vai acabar com Muitas dúvidas de Gente que não tem muito conhecimento De instalações de jogo, eu vou ensinar a instalar Qualquer versão De CM0102 Qualquer versão mesmo Atualizada, desatualizada Versão original Versão original Que foi um pouco atualizada Pelos produtores do jogo Enfim, todas as versões Eu vou, na descrição do vídeo Estará o link de todas De todos os arquivos Que serão usados Estará nessa pasta aqui As versões do jogo Que é a versão 3.9.160 Que foi a primeira versão do jogo E a versão 3.9.68 Que foi A versão atualizada Pela empresa do jogo Foi a última versão do jogo Que é a que corrigiu vários erros Mais conhecido Talvez seja o Tomadeira Que era um jogador Fictício Que foi corrigido Nessa versão Foi deletado E também as atualizações Atualização Data E a atualização Brasilemode Depois eu vou explicar A diferença das duas E também o CMPAT É que eu vou explicar Ao final do vídeo Como aplicar ele No CMP3.9.68 Pois bem Vamos começar Com Criando uma pasta Eu vou O nome da pasta Eu vou botar Championship Manager Não vou botar CMP Porque eu já troco A pasta chamada CML Aí dentro desta pasta Eu vou Criar uma pasta Chamada CM Video Que é como Conhecido O CM O primeiro CM Lançado Que é o CM Sem nenhuma Alteração Do que foi Lançado Em CD Você vai lá Em versões Dos arquivos Que estarão Na descrição Do vídeo Você abre Esse aqui A versão 3.9.60 Extraia Todos esses arquivos Para a pasta Do CM Virgem Agora Para Instalar Mesmo Você Clica em Setup Rush Isso aqui Que determina O CM A entrar Nesta pasta Neste Endereço Aqui É este Arquivo Que vai Definir Isso Eu vou Mostrar Melhor Esta parte Quando Eu instalar Outra Versão Junto Com Essa Aqui Você pode Abrir O jogo Abrir Sem Problemas Abrir Com Essa Configuração Aqui As Configurações Não vou Mexer Nada Vou Mudar A fonte Vamos Fazer Um Sub De Teste Ah Esqueci De Um Detalhe De Que O CM Vigem De Tudo Ele Precisa Estar Com Modo De Compatibilidade Você Clica Com O Botão Direito No Executável Do Jogo Propriedades Compatibilidade Executar Este Program Modo De Compatibilidade Botar Windows 98 Esqueci Neste Detalhe Porque Os Jogos Atualizados Já Não Usam Mais Isso Já Não Necessitam Dis Já Funciona Sem Já Está A Database Mínima Só Entrando No Sábio Do Brasil Para Mostrar As Diferenças Carregou Qualquer Coisa Só Para Ver Mesmo A Diferença Mais Marcante Que Terá Dessa Versão Para Outra É Que Essa Versão Foi A Primeira Aqui Possui O Tomadeira Um Dos Mitos Do Jogo Só Que Não Carreguei Database Mínima Com Certeza Ele Não Vai Aparecer Então Vão Ver Outras Diferenças Aqui Como Por Exemplo Romário Essa Versão Está No Vasco Na Outra Ele Está No Fluminense Se Eu Não Engano Bem Essa Versão Aqui É De 2001 Mesmo Jogadores Tudo É Referente A Temporada De 2001 São Paulo Com Leonardo Enfim Essa Versão Continha Algum Bug Na Liga Brasileira Que Se Eu Não Cheguei A Jogar Essa Versão Acho Para Valer Assim A Sério Mas Se Eu Não Me Engano Eu Tinha Um Google Que O Campeão Sempre Era O Primeiro Colocado Aqui Independente Do Matamata No Histórico No Caso Quem Tem Mais Conhecimento Dessa Versão Pode Confirmar Depois Bem Como Pode Ver Funcionou Normalmente Sem Erro Em Português Que É Um Dos Problemas Que Geralmente Dá Com Pessoas Que Tentam Estar Sem Virgem Que É A Linguagem Que Eu Vou Disponibilizar Já Vai Estar Tudo Certinho Funcionando Em Português Em Português Bem Vou Sair Aqui Agora Eu Vou Mostrar Como Instalar A Versão 3.9 6.8 Vou Voltar Na Pasta Championship Manager Vou Criar Uma Nova Pasta Não Vou Colocar Por Cima Eu Vou Criar Uma Nova Instalação Isso É Completamente Possível Eu Vou Mostrar Vou Ditar Aqui CM Virgem Versão 68 Você Pega A Versão 3.9 6.8 Estraia Tudo Para A Pasta Aí Que Eu Vou Mostrar A Questão Do Setup Red Que Eu Comentei No Inicio Você Deverá Clicar Nele E Aí O Jogo Já Está Configurado Para Carregar Essa Pasta Aqui Vou Colocar O Modo De Compartilidade Logo Para Não Dar Problem Depois Aí Vai Estar Configurado Para Entrar Nessa Pasta Você Vai Abrir O Jogo Ele Abre Sem Problemas Aí Então Antes De Eu Iniciar O Jogo Vou Mostrar Abriu Sem Problemas Certo Agora Vamos Supor Que Eu Tenha Abrido E Jogado E Agora Eu Quero Voltar A Jogar A Versão Virgem De Tudo O Eu Faço Basta Eu Clicar Aqui E Abrir O Jogo Não Dará Problema Nenhum Você Você Tem Sempre Que Lembrar Que Quando Trocar A Versão Clicar No Setup Hedge Que Está Ali Sempre Que For Trocar Porque Se Você Abrir Se Você Abrir Com Sem Uma Versão Diferente Sem Clicar No Setup Hedge O Jogo Provavelmente Vai Dar Erro Provavelmente Ia Dar Erro Até Ficou Em Inglês Aqui Para Você Ter Ideia O Google Tudo Aqui Tem Sempre Que Lembrar De Clicar No Setup Hedge Quando Trocar A Versão Isso Vale Para Updates Também Vou Mostrar Depois Depois Que Vou Criar Um Jogo Aqui Também Para Mostrar Mesmo Vamos Terminou Aqui Você Pode Ver O Romário Nessa Versão Já Está No Fluminense Esta Versão Aqui É Referente Ao Meio Do Ano De 2002 Tanto Que Os Campeonatos Europeus Estão Com Os Elencos Da Temporada 2002 2003 E Não 2001 2002 2002 Por Rivaldo Já Vai Estar No Milan Sendo Que Em 2001 2002 Estava No Barcelona Ainda Ronaldo Já Está No Real Madrid Sendo Que Ele Foi Para Real Madrid Após A Copa de 2002 Enfim O Jogo Foi Praticamente Atualizado Para Temporada 2002 2003 Sendo Que O Semen Era 0102 Além De Que Foi Corrigido O Bug Com Matamata Do Brasileiro Que Comentei E O Tom Madeira Foi Deletado Nesta Versão Apenas Ele Teve Outros Mitos Como O Ticigalco E O Nikiforenco Que Perderam Um Pouco Os Atributos Assim O Potencial De Eles Foi Abaixado Nesta Versão Mas Eles Continuam Mitos Nesta Versão Não Tanto Como Na Outra Mas Ainda São Mitos Já Gostei Como Instalar As Versões Originais Do Jogo Agora Eu Vou Instalar Uma Atualização Update Primeiro Eu Vou Explicar A Diferença Dos Dois Updates Lá Que Eu Comentei Quem Atualiza O Jogo É O Foro Champion Foro Britânico Europeu Eles Lançam Update Inversão Data Inversão Data Seria O Que É Apenas Atualizado Os Jogadores E Os Clubes Mais Nada O Jogo Inicia Em 2001 Você Vê Por Exemplo Nos Arquivos Dez Só Tem Arquivos Que Vão Para A Pasta Data Não Tem Mais Nada Então Ele Não Modifica Nada O Campeonato Brasileiro Vai Continuar Com 28 Clubes E Em Mata Mata Ainda Vai Ter Aquela Copa Dos Campeões Enfim Vai Ser Igual O Jogo Original Só Que Com Jogadores Atuais Então Eu Que Consigo Fazer Modificações No Jogo Nas competições Eu Sempre Quando É Lançado Um Champion Eu Pego Ele E Faço Modificações Nas Estruturas Dos Torneios Brasileiros Para Ficar Mais Próximos Da Realidade É Que A Minha Minha Entre As Porque Ainda É Update Champion Só Que Com As Mesmas Modificações Estruturais Ver Que Além Da Pasta Data Ele Vem Com O Executável Do Jogo Porque Essas Modificações Ficam No Executável Do Jogo E Não Na Pasta Data Pasta Data Só Tem Que Bater Com Númer De Clubes Que Vai Estar No Executável Enfim Eu Vou Então Instalar Update Data Cria Uma Nova Pasta Coloca o nome Do Update Lá Então Para Instalar Update Você Primeiro Precisa Colocar A Versão 3.9.68 Na Pasta Porque A Versão 3.9.68 E Não A Outra Porque É Esta Versão Que É Feita Os Updates São Feitos Feitos Em Cima Desta Versão Só Essa Versão Irá Funcionar Se Colocar Outra Vai Dar Erro A Outra Foi Uma Versão Primeira Que Foi Lançada Antiga E Não É Utilizada Para Nada Ultimamente Sinceramente Eu Recomendo Aquela Versão Se Você Quiser Matar Saudade De Alguns Mitos Do Jogo Porque Ela Tem Alguns Bugs E Também Não É Possível Utilizar O Sim Pet Depois Eu Vou Explicar Isso Também Então Realmente Aquela Versão É Só Para É Só Para Matar Saudade Mesmo De Quem Viveu O Auge Do Jogo Auge Entre aspas Que Esse Jogo Continua Foda Até Hoje Pois Bem Já Extraí A Versão Agora Eu Vou Lá No Update No Arquivo Do Update Ele Vai Vim Assim Com A Pasta Escrito No Coisa Do Update Você Vai Abrir Essa Pasta Vai Selecionar Todos Esses Arquivos E Vai Extrair Para A Pasta Data Presto Bem Atenção Que A Estação Isso Aqui É Diferente Do Outro Se Se Quiser Instalar Isso Aqui Tem Prestar Atenção Tem Que Na Pasta Data E Não Na Pasta Do Jogo Como Vai Ser O Outro Que Depois Eu Vou Ensinar O Que Estão Do Setup Red Lá Que Eu Comentei E Como É Um Cmc Modificações Vai Precisar Também De De Precisar Também De Colocar No Modo De Compatibilidade Só Minha Versão Modificada Aqui Não Só Versões Que Semi Pet Depois Eu Explicar Semi Pet Também O Jogo Já Abri Porque Foi Clicado No Setup Reg Já Abri Com O Nome Do Update O O Esse errinho aqui que aparece é normal em qualquer update Não é um erro É simplesmente porque nas atualizações ele não consegue traduzir o nome dos países e das competições Aí aparece esse errinho Ele não é um erro Assim que vai comprometer o jogo Completamente normal aparecer isso Pega duas ligas só para você ver que vai estar em 2001, 2002 ainda É em 2002 Mesmo sendo data, como eu falei, que não tem modificações Tem uma forma de fazer ele iniciar em 2015 Depois eu vou mostrar com o SemiPatch Só que a única alteração vai ser no ano mesmo Quando as competições continuarão iguais Vamos iniciar um salve aqui só para ver se está mesmo atualizado Como você pode ver se está atualizado Só para ver aqui Em 2002 Os históricos são arrumados Como se 2001 fosse 2015 2016 na verdade Por isso o Cruzeiro aqui está com o campeão brasileiro de 2000 Sendo que esse título se refere a 2014 Então 2001, 2015 mesmo Não, 2016 como eu falei Você pode ver 28 clubes E ainda tem o mata-mata E a Copa dos campeões Mas tirando isso Tirando as competições E o ano de início O jogo está atualizado Certo que como vocês devem saber O Champions não atualiza muito bem o Brasil Se bem que nessa versão Até que Até que está mais aceitável Ou já teve Já teve versões piores Só tem alguns erros Alguns jogadores Jovens Que surgiram há pouco tempo Porque o Chapman ainda não botou No caso do Da lateral esquerda do Corinthians Que eu esqueci o nome agora Arana, né? Guilherme Arana E o São Paulo Falta o João Paulo O atacante E etc Falta alguns jogadores Assim Que surgiram recentemente No clube Agora eu vou mostrar Como usar o Semi-Petya Nessa versão O Semi-Petya Como eu falei Ele mudou o ano do jogo Essa versão é a última Lançada Lançada pelo Tapan Você coloca ele na pasta do jogo Não é obrigatório Para botar a pasta do jogo Mas fica mais fácil Bota ele na pasta do jogo Abre Clica em Browse E selecione o executável do jogo Aí você configura o ano de início Pode colocar tanto 2014 como 2015 Vendo que no Brasil Vai iniciar um ano depois Então seja Botar 2015 No Brasil vai iniciar em 2016 No final de 2015 Na verdade Mas pode ter prazo de 2016 Você também pode mudar A velocidade dos comentários Pode botar a mais lenta Ou a original Ou então Mais rápido aqui Isso aqui Eu não sei bem exatamente O que é Eu acho que é A parte do clique Que as vezes você clica E o valor sobe muito Se o seu computador for Um desktop Põe desktop Se for no t-book Põe laptop Enfim A resolução Eu expliquei já no vídeo De No vídeo de De tá parte gráfica Então não precisa explicar mais Aqui Desabilitar contratos desprotegidos Aqueles contratos desprotegidos Que tem no jogo original Eu gosto de desabilitar eles Porque Essa regra Acho que não sei nem Se existiu na vida real Acho que existiu Porque senão Não teriam botado no jogo Mas não existe mais Então Desabilitar é bom Botar Essa aqui A opção aqui É pra botar Atributos coloridos E Que eu gosto Muita gente Não gosta também Mas Enfim Põe se quiser E aqui É É pra Pra mostrar Ou não As Pra não mostrar As propostas Para os jogadores Que estão na lista preferencial Se você marcar aqui E um jogador Tiver na sua lista preferencial Receber proposta Você não fica sabendo Da proposta Eu particularmente Não gosto dessa opção E essa aqui Eu realmente Não sei exatamente Pra que serve Eu nunca marco Eu ouvi falar Que é pra testar Tática Se não me engano Eu não sei Alguma coisa assim Sei que não tem Efeito no jogo Você clica em OK Eu coloquei de novo Agora eu vou abrir o jogo De novo Só pra mostrar As alterações Eu não vou abrir Um save novo Porque Não tem necessidade Só quero mostrar Aqui O ano de início Aí 2015 2016 Bem Agora eu vou Já mostrei Como instalar o data Já mostrei Como usar o semipete Nela Pra Essa versão Pra mudar o ano de início Lembrando que Só o ano de início Que vai mudar O campeonato Vai continuar Com o de oito clubes Em mata-mata Agora eu vou mostrar Como instalar A minha versão A minha versão Modificada Do champion O Brazilian mod Que Como você já Acostumou Né Eu durante esse tutorial Criou uma nova pasta Instala o jogo lá Você Só Você Inversões Botar a versão 3.9.68 Aí você Vai no Update Como eu falei Ele é instalado De uma forma Diferente Você Extrai Selecionando Os arquivos dele E extrai Na Pasta Do jogo Igual você Instalou O CM Aqui O CM Original E você Pode abrir Esse arquivo Aqui Para dar uma Lida Nas modificações Você pode Ver Como O brasileiro Pontos corridos Inclui de clubes Enfim Várias Modificações Além de que O CM Patch Já é aplicado Nessa versão Você não precisa Aplicar Já vem aplicado Já iniciei em 2015 Vamos No C2B Como a gente Já está acostumado Durante Esse tutorial Vai ver Diferente Que não vai Estar escrito Championship Manager Vai estar Escrito CM 2012 Brasil Mod By Giovanni Vai ver Que já está 2015 Vai notar Também Que está Sem a Liga Da Dinamarca Isso é porque A Dinamarca Foi usada Para Para Atualizar O Campeonato Brasileiro Eu peguei As divisões Da Dinamarca E botei No Brasil Para o Brasil Ficar em pontos Corridos Vamos Iniciar O save Aqui Para Ver como Está Terminou Você vê Que Quando se Aplica O CM Patch Ele Aparece Aquela Mensagem Dizendo Para Tirar O CD Você pode Ver 20 times No Brasileiro E 38 rodadas E 100 Mata Mata Além De que Tem A Série D E a Copa Do Nordeste E a Copa Verde Essa É A grande Diferença Desta Versão Modificada Versão 2016 Com a Copa Sul-Americana Que não tem No jogo Original Mundial de Clubes Modificado Com Os clubes Ficar um pouquinho Mais próximo Do real Mas ainda Assim Ainda Assim Está Um pouquinho Fora da Realidade Porque Tem nove Clubes No total Outra Coisa Interessante Também Que Na minha Modificação Já deixou Como país Série A próxima Copa Do Mundo Na Rússia É Bastante Modificado E Completamente Sem Erros Foi Muito Bem Testado Então Não Desfrutamente Nenhum Erro Claro Que pode Ocorrer Erro Mas Qualquer Jogo Manager Tem Possibilidade De Erros Até Mesmo Futebol Manager 2016 Inclusive Já tive Um Dos Bugs Mais Bizarros Em Jogos Manager Foi Jogando Futebol Manager 2014 E Foi Quando Eu Ganhei Um Jogo Por 2 A 1 E Quando Acabou O Jogo Apareceu Tudo Empatado O Jogo Não Sei Por Que Não Considerou Segundo Gol Depois Depois De Passar Dos Dias Que Dico Isso Não Eu Já Vi Acontecer Com Gente No CM Também Mas Comigo Nunca Aconteceu No CM Só Aconteceu No Futebol Média Impressionante Bom Voltando Ao Tem Aqui Outra Coisa Também Os Atributos Coloridos Como Falei Está No CM Patch Eu Deixo Como Padrão E É Isso Agora Eu Agora Eu Vou Mostrar Como Você Pode Modificar As Alterações Do CM Patch Nessa Versão Sem Provocar Erros Você Copia O CM Patch Para Lá Clica Em Browser Escolhe O Executável Aí Que É Importante Clica Em Detect Ele Vai Detectar Todas As Modificações Que Estão No Executável Já Estão Executável Se Por Acaso Você Não Gosta Dos Atributos Coloridos Desmarca Se Por Acaso Você Não Gosta De Desabilitar Os Contatos Protegidos Desmarca Se Mais Lenta Gosta De Uma Velocidade Original Ou Gosta De Uma Velocidade Mais Rápida Do Que Eu De 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 4x É Só Mudar Caso Você Queira Outra Resolução Só Mudar Também E Clique Em OK E As Modificações Vão Acontecer Sem Erro Nenhum Aí Uma Situação Eu Joguei Eu Joguei Isso Aqui Essa Versão Atualizada Aí De 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 Jogar A Versão Virgem De Tudo O Eu Faço Só Ir Na Pasta Da Versão Original E Clicar No Setube Red Abrir O Jogue Jogar Não Vai Ter Problema Nenhum E Se Eu Quiser Voltar Depois Para Versão Original Apareceu Um Erro Aqui Caramba É Acho Que Não Esse Erro Esse Erro Da Versão Da Versão Mesmo Não Não Dá Problema Dessa Versão 3.9.60 Cheio De Cheio De Erros Mesmo Mas Eu Acho Que Não Não Dá Problema Nenhum Mas Já Não Deu Dessa Vez Mas Como Jogo Abriu Normal Então Não Tem Problema Só Lembrando Do Setube Red Se Setube Red E Abre E Setube Red É Pro O Jogo Ser Configurado Pra Carregar Os Arquivos Dessa Pasta Aqui Que Está Entendeu Se Quer Jogar Uma Versão Diferente Da Que Estava Aqui Para Ele Carregar A Pasta Carregar A Partida A Pasta Aqui Está O Arquivo Aqui Setube Red Bom Tudo Explicadinho É Isso Aí Pessoal Espero Que Isso Tenha Acabado Com Muitas Dúvidas O Pessoal Tem Aí De Como Instalar O Jogo Então A Gente Complica Isso Sendo Que É Algo Muito Simples Bom É Isso Aí Um Abraço Para Vocês Falou